Música No contexto da pandemia, as tecnologias foram essenciais para garantir o acesso à educação. E o uso delas vai muito além de ferramentas apenas eletrônicas. Geralmente, quando se fala em ferramentas tecnológicas, sempre se associa a equipamentos eletrônicos. Não é bem isso. Qualquer ferramenta pode ser considerada tecnológica para uso educacional se ela tiver aquela finalidade naquele contexto. Então, por exemplo, eu posso utilizar um compasso em uma aula de matemática e aquele compasso é uma ferramenta tecnológica a ser utilizada. Outro, no cotidiano da gente, por exemplo, um abridor de lata é uma ferramenta tecnológica e ela não necessariamente é eletrônica. Música Música